Alexandre XR200 Mais um vídeo de passeio Quem curte, assiste na sequência os vídeos do canal Quem não curte, dá só uma espiada que eu estou ligado Vamos reduzir aqui para não assustar o fogo Reduzir aqui para não assustar o fogo Tem uma passarela aqui Eu já ia dizer, tudo bem porque não tem uma faixa de pedestre ali Mas tem uma passarela A mulher arriscou a vida dela De uma idosa e de uma criança De cola Que calor, meu velho O tempo está quente demais Vamos, velho Essa seta aí Excesso de seta atrapalha, viu Você ligar a seta sem fazer a devida mudança de direção O cara esqueceu a seta ligada Vamos mandar um salve para o Ale Gru Cara, super gente boa Gente positiva Aquele cara que tem a mente positiva É o Alexandre, lá de Guarulhos É o Alexandre, lá de Guarulhos Eu não vou ficar preso A suspensão dessa máquina é o próprio pneu Ela não tem molas É engraçado Deixa eu vir para cá Dá espaço para cá Olha, vou aliviar o acelerador aqui para ver se a moto reduz para 50 Vê 60 55 54 52 51 50 59 Deu Nem precisei frear As vezes não dá para Usar esse método Porque tem o carro colado na sua Colado em você Aí Oi Se você alivia o acelerador assim Aí o cara fica buzinando Fica botando o farol Querendo bater na sua traseira Aí você acaba indo mais rápido e tendo que frear Está no carro 50 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 Aqui são três faixas Ela está com a seta ligada, tem a prioridade aqui, mas ele nem vai Vamos andar de faixas, mudou ali atrás agora Cruze de Rebouças Aqui são três cidades pertas, tem Igarassu, Cruz de Rebouças, Abreu e Lima, tem Paulista Lá na frente Rapidamente passa por todas as zonas, rapidamente entre aspas Tem estreitamento de pista, de três faixas reduz para duas E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos ver se reduz para 50 agora Aqui com certeza, né? Está subindo O radar está desligado Só que ninguém confia Está todo apagado Acho que isso aí voou também no concreto E é isso aí Aguardo você amanhã em mais um vídeo Desse mesmo canal